Como eu disse lá na escola, o povo que não conhece o seu passado, ele se perde na história. E como foram tiradas algumas placas de inauguração de algumas obras, nós conseguimos rescatar essas aqui. E como prédio, né, que tem o nome do meu pai, nós rescatamos essas placas de obras que foram feitas por ele. E aqui a gente quer deixar o mar, o mar dele, o povo de São Francisco do Águia. Ai, querido. Vamos então, só ler aqui o registro, né? Aqui perpetua o legado de Fábio Ferreira Pedrosa, que por competência e dedicação administrou com transparência e honradez essa cidade, deixando no coração dos franciscanos sua marca, além de suas obras. Fábio Ferreira Pedrosa, prefeito de 93 a 96. Vamos aplaudir. Muito obrigado.